Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo? Serviço de hoje galera, vamos limpar aqui esse bebedor Que tá bem sujo de alga, de vengue por cima Aí vamos dar uma limpada Vamos aproveitar também, vamos fazer uma rampa aqui O gado poder descer O serviço é simples, não é complicado Vamos atravessar também essa valeta pra limpar do outro lado Eu vou aproveitar esse capim Vou deixar ele aqui, se em caso Precisa jogar um capim em cima e já tem já Pra atravessar Um metro mais ou menos Como que aqui nesse baixo tá Uma horinha, umas bezerradas novas né Então vamos fazer uma rampa Antes que o gado poder descer Essa baixada aqui também, ela é meio amor Se não, logo O gado começa a atolar Na hora que for descer beber água Vamos fazer um serviço aqui Bem feito Vou dar uma volta primeiro limpando Pra tentar tirar tudo A coiandeira tá pra cima Aí depois Eu venho fazendo acabamento Fazendo a rampa no final Pra quem tá chegando agora no canal Não me conhece, sou o Wagner Sou operador de escavadeira de áudio Vou dar aquela fortalecida no canal Quem não é inscrito Aproveita e se inscreve Ativa o sininho aí Pra não tá perdendo nenhum vídeo Quando não estiver postando E carga o dedão no like Então você que me acompanha Muito obrigado Vocês são uma galera minha Sempre que eu posto Estou respondendo vocês Qualquer dúvida galera Deixe o meu comentário Que não é pra você Bora, bora Vamos por a marca pra girar Acabou de passar uma chuva aqui galera E o tempo já tá formando novo Tá vindo alta Não tô por um caso ali Mas aí eu não conheço como Essas chuvas que passam Alguns lugares Outros não Conheço como churro de manga O churro tá com bastante água E é só fazer a limpeza Se tiver um pouco de lama Nas beiradas Nas tiras também Vou tentar Puxar Quando eu tiver do outro lado Porque esse lado fica agora Eu vou tentar limpar aqui Pra tentar desgrudar Aí quando eu tentar puxar lá Ver se a moita vai tudo de uma vez Não dá pra piscar na mirada não E já começou a chover galera Tem uma hora de banhada Já é parte O início né Na parte alta E aqui já desce O banhadão E aí E aí E aí E aí E aí E aí, daqui eu vou colocar o palpado. A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei o quanto se for subir assim, galera Nunca tem operador Nunca apertado de uma vez, porque a muitas horas A marca para andar Se você apertar de uma vez para ela andar Às vezes ela patina Você tem que trabalhar com a força máxima Na lança E na parte da esteira você vai bem Vagazinho, aí ela não patina E dá pé que vai embora Já aconteceu que muitas horas está em um lugar Você fica com pressa Ela fica patinando, patinando E daí perde um pouco da força da lança E a máquina não vai Você pega E puxa mais na lança E vai na parte da qual andar com a máquina Bem devagarzinho, aí ela sobe É porque no caso A bomba não Não vence Ter pressão No sistema Na parte da locomoção E na parte da lança Então você conseguindo Mesclar bem Ela fica com bastante força Eu já saí De cada lugar mole Você não tem noção Mas é por causa Dizem Saber trabalhar com a máquina E trabalhar a força dela Cada máquina Tem um sistema diferente Às vezes tem máquina Que você pode grudar Em qualquer lugar Que ela vai Vai mesmo Mas Tem máquina que não Que é O sistema da bomba É diferente Vamos ver se agora A muita vem Parou de julgar Também Parou de julgar Seja Parou de julgar Asse Secund Tirar Ace Elas Tchau, tchau. 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 Começou a chover de novo Vamos gravar um pouco A máquina Se a chuva passar Já quando é que finaliza Estou gravando por foto Vocês tem mais Noção De como está ficando o serviço Estou gravando 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.